Vamos comprar comida. Vamos comprar comida. We are going food shopping. Vegetais. Vegetais. Vegetables. Carne. Carne. Meat. Lacticíneos. Dairy products. Comida enlatada. Canned food. Pão fresco. Fresh bread. Você vende pão fresco aqui? Do you sell fresh bread here? Leite. Leite. Milk. Estou comprando leite. Estou comprando leite. I am buying milk. Eu preciso comprar um pouco de leite. Eu preciso comprar um pouco de leite. I need to buy some milk. Tomates. Tomates. Tomatoes. Batatas. Batatas. Potatoes. Milho. Milho. Corn. Vagens. Vagens. Green beans. Alface. Alface. Lettuce. Pepino. Pepino. Cucumber. Onde estão os tomates? Onde estão os tomates? Where are the tomatoes? Precisamos comprar tomates. Precisamos comprar tomates. We need to buy tomatoes. I want to buy some corn. I want to buy some corn. Queijo. Queijo. Cheese. Que tipo de queijo você tem? What types of cheese do you have? Queijo de sabor suave. Queijo de sabor suave. Mild flavored cheese. Eu gosto de queijo de sabor suave. Eu gosto de queijo de sabor suave. I like mild flavored cheese. Carne de porco. Carne de porco. Pork. Carne bovina. Carne bovina. Carne bovina. Beef. Frango. Frango. Chicken. Peixe. Peixe. O peixe é caro? O peixe é caro? Is the fish expensive? Quanto custa o frango? How much is the chicken? Doze euros por kilograma. Twelve euros per kilograma. A carne é cara. The beef is expensive. Uma padaria. A bakery. Você tem. Do you have? Você tem uma padaria? Do you have a bakery? Pão. Bread. O pão estava assado. The bread was baked. Quando esse pão foi assado? Quando esse pão foi assado? When was this bread baked? Pão fatiado. Sliced bread. Pão integral. Brown bread. Pão branco. Pão branco. White bread. Suco. Suco. Juice. Suco de laranja. Suco de laranja. Orange juice. A loja de alimentos fecha em breve. A loja de alimentos fecha em breve. The food store closes soon. A loja de alimentos fecha em breve. 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 A loja de alimentos fecha em breve.